Mamãe, eu posso comer Nutella? Não, 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 filhinha. Você já comeu Nutella hoje, por isso que eu não vou deixar. Ai, mas eu queria tanto comer Nutella. Eu acho que eu vou comer escondido. Ai, eu acho que eu comi muita Nutella. Eu tô passando mal. Mamãe, me ajuda, mamãe. Filhinha. Você comeu Nutella. Eu vou ter que te levar pro médico. Médica, a minha filhinha, a Maria Clara, tá com muita dor de barriga. Você, você pode cuidar dela um pouco aqui? Cadê a minha cara? Tô. 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 Eu vou lá, deixa eu ver. Agora, uma. Não? Aqui, ó. Você já viu, né? De cá! O que? Você já viu o médico? Tá bom Vou Vou Joguei Ó Não cabe ideia E vai ser Ele tem mais Eu já levei Eu vou Eu vou olhar, mulher Eu vou olhar, mulher Agora é só, mulher Eu vou dar, mulher Eu vou dar, mulher Eu vou dar, ó, mulher Agora Aqui Tá bom Eu vou dar, mulher Essa é uma fumadinha, né? Sim Quem foi? Foi 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 o dadai? Que foi, dadai? A barriguinha A barriguinha A barriguinha Agora Agora vai ser Tô Não vai doer Agora é o coelho Não vai doer Tá bom Pra tirar o pé? Não Do olho Do olho Tô Pim 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 Tua ganda doeu Já fiz, acabou Obrigada Obrigada Doutor Agora eu vou ir pra casa Agora eu não sou, mamãe Agora eu vou ir pra casa Tchau 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 Tchau, gente Tchau Filhinha Agora você aprendeu que não pode comer no tela escondida Tá bom, mamãe Eu nunca mais vou comer no tela escondida, tá bom? Só pode quando eu deixar, filhinha Te amo, filhinha Eu também te amo, mamãe Te amo muito Então, galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Se inscreva no canal E tchau Se inscreve no canal, pessoal E deixa o seu like A gente se...